O Arte na Praça é um projeto multidisciplinar de valorização dos artistas da Saída Norte, Sobradinho, Planaltina, Sobradinho 2, Fercal e Paranoá, com o objetivo de atuar na formação de plateia, circulação de artistas locais, inclusão social, ocupação de espaços públicos, além de fomentar a arte e cultura na nossa região serrana. Agora sim, com o microfone ligado. Muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Essa é a 36ª aula da oficina de DJs do projeto Arte na Praça, do grupo Arteze. E essa é a oficina de DJ do DJ Raul, eu sou DJ Bian. Na nossa última aula a gente viu como juntar uma sequência de vídeos num set mixado. O que acontece? A gente pegou um pedacinho de um set e juntou pelo Vegas, que é esse programa aqui, a gente editou e colocou as trilhas junto com os vídeos. Hoje a gente vai renderizar esse vídeo e eu vou ensinar pra vocês como é que coloca isso no YouTube. Se você não tiver um canal no YouTube e tiver uma conta do Google, já é suficiente. Eu vou ensinar como você pode criar o seu canal também. A gente vai criar um canal junto aqui, eu não me lembro muito bem como que faz, mas é tão intuitivo que a gente consegue fazer junto, quer ver? A primeira coisa que a gente vai fazer é abrir o Vegas. A gente vai pegar aquele projeto que a gente tinha feito anteriormente, que é esse aqui. Esse set aqui. A gente vai abri-lo aqui. Ele demora um pouquinho porque é pesado, é vídeo, né? Então ele demora um pouquinho, mas é isso mesmo. Vai depender muito do computador que você está usando. No caso aqui é um computador bastante robusto e ele ainda é pesado dessa forma, né? Então vamos relembrar aqui só um pouquinho dessa, de que a gente fez aqui. A gente pegou um set mixado, inclusive, que esse set ele já era, eu tenho a impressão aqui, ó. Não, não foi esse não. A gente pegou um que... Vamos lá, onde a gente salvou. A gente pegou um que a gente já tinha começado a fazer para colocar os vídeos. Não estou achando ele, vamos ficar com ele aqui mesmo. O importante é, quando a gente pegou esse set, a gente não tinha o vídeo ainda colocado. Eu vou colocar mais um videozinho aqui para quem perdeu a explicação, a aula, ver como é que a gente fez. Apesar de que... o que que acontece? A gente pode voltar lá também na aula anterior e ver como é que foi feito isso aqui. Mas, basicamente, a gente uniu aqui, colocou, fez os cortes, fez as edições e a gente pode ir lá na nossa pastinha de vídeo. Deixa eu ver... Acho que a gente tinha criado uma pastinha só com esses vídeos. Tá, independente de eu não estar achando aqui, o que que a gente vai fazer? A gente pode pegar, por exemplo, uma... isso aqui, ó. Esse videozinho, se arrasta para cá. Pode fechar aqui. Tá vendo que ele já ficou aqui, ó. A gente pode juntar ele aqui onde ele está. Nessa parte aqui, ele só vai fazer a transição de um lado para o outro. O que que acontece? Esse vídeo aqui, ele já está com áudio. Olha aqui o áudio. Esse áudio a gente não quer. A gente aprendeu também como é que separa e deleta essa trilha de áudio. A gente seleciona o vídeo, aperta a letra U no teclado do computador. Seleciona o áudio e aperta Delete. A gente apagou já, então aqui a gente só vai ter o vídeo, ó. Aqui a mudança. Beleza. Aqui, o que que a gente fez aqui? Ele fez uma transição brusca, porque ele só está uma emenda. Se a gente quiser que ele entre com o efeito de Fade In e Fade Out, que é esmaecendo o vídeo e clareando na outra cena, a gente faz o crossover dele aqui, ó. Então, vamos colocar aqui. E quanto mais você esticar, mais lenta vai ser a transição, ó. Se você colocar mais, mais lenta ainda vai ser. Enfim, foi o que a gente fez. Então, o que que a gente vai fazer agora? Eu não vou renderizar o set inteiro. Primeiro, porque a gente não tem vídeo no set inteiro. E segundo, porque ia demorar muito. Porque a renderização de vídeo, ela é muito pesada e consome muito recurso da máquina. Então, a gente vai renderizar esse pedacinho aqui, ó. Que corresponde a 5 minutos aqui, ó. 5 minutos e 12. A gente vai renderizar essa trilha. Para renderizar isso aqui, a gente vai vir aqui. Render As. E escolher um formato. Aqui eu escolhi esse formato MP4. E esse formato, e essa resolução aqui, ó. 1080p por 29.97 frames. Ela é Full HD. Aqui, ele, esse Intel QSV. É a tecnologia do processador. É Intel Quick Sync Video. Que é o encoder usado. Que vai ser usado nessa codificação. Então, a gente, só colocar aqui, ó. Já tem aqui o nome do set. Clicar em renderizar. Quando eu clicar em renderizar, ele vai dizer que já tem uma. Por quê? Porque eu já fiz essa renderização previamente. Para a gente não ter que esperar 20 minutos. Só renderizando isso. A gente levar a aula 20 minutos só com o computador fazendo isso. Não vai ser necessário. Então, se você for fazer aí. Como que vai ser o passo a passo? Uma vez que você fez os vídeos aqui. Fez tudo. Já preparou o set inteiro. O que você vai fazer? Você vai selecionar a parte que você quer renderizar. Por exemplo, se você quer o set inteiro. Você vai selecionar isso aqui tudo. Clicando com o mouse. E arrastando. Como faz normalmente. Aqui. A gente vai fazer isso aqui. Clicar aqui em render. E mandar renderizar aqui, ó. Em render. Como o de vocês não vai estar sendo feito ainda. Vocês só vão. Não vai nem receber essa janelinha de pergunta aqui. Vai direto. E vai renderizar. Se já tiver algum arquivo com o mesmo nome. Você vai apertar em sim. E ele vai fazer. Então aqui. Onde que foi parar o nosso. Esse setzinho mixado ali. Ele foi parar aqui, ó. Documentos. Onde que ele vai renderizar, gente? Calma aí. Se a gente clicar para renderizar. Ele vai mostrar lá de novo. Ele vai renderizar em. Ah, tá. Ele vai renderizar nessa pasta aqui, ó. Music Vegas. Então vamos lá. Tá aqui, ó. A gente vai. Eu vou clicar duas vezes aqui. Para vocês verem. Primeiro vamos ver aqui, ó. O começo dele. Para você ver que. É esse mesmo que está mostrando aqui no preview. Beleza? Vou parar aqui. Vamos lá. Vou executar ele em tela inteira. Se eu adiantar, ó. Beleza? Então esse arquivo aqui. É o arquivo renderizado. Pronto já. A música e o vídeo. Tá. E daí agora? Como é que a gente vai fazer para colocar esse set no YouTube? Essa é a parte fácil. Como é que a gente vai fazer? A gente vai entrar aqui no YouTube. Entrando no Google. Se você já não tiver o atalho aí, você vai digitar YouTube. Vai entrar aqui no YouTube. Aqui vocês podem notar que eu estou logado no canal do Didier Raul. Só que eu estou no meu perfil aqui, ó. Tem um perfil que eu criei para isso aqui. Nesse perfil, eu ainda. Nota aqui, ó. Que eu ainda não tenho um canal. Então o que a gente vai fazer? Eu posso vir aqui em Criar um canal. Ele vai pedir para fazer um upload de imagem. Pode deixar isso aí. Aqui. Criar um canal. Por que que eu preciso criar o canal? Por exemplo, se eu tiver um canal, a gente consegue fazer uma live. Fazer o upload dos vídeos da forma que você quiser. Aqui você tem as opções para personalizar o canal. Você clicar. Ele vai te passar o vídeo. Te mostrando algumas coisas que você pode fazer. Mais aqui, ó. Aqui você tem o seu painel. Que é onde vão aparecer todos os vídeos que você tem no canal. Inclusive, se você fez alguma live, vai aparecer no seu painel. O conteúdo do seu canal. Playlist que você tiver criado. Aqui, ó. Aqui ainda não tem nenhum vídeo. Nem que você enviou. Nem de uma transmissão ao vivo. Para você fazer uma transmissão ao vivo. Em um canal novo. Você não consegue fazer logo de cara. Você vai precisar. Vamos dizer que... Ah, vamos tentar criar um vídeo aqui, ó. Transmitir ao vivo. Aí, ó. O YouTube vai te dizer que você não pode fazer isso. Por que? Porque ele precisa fazer alguns procedimentos na sua conta. Para liberar a sua conta. Para que você faça a sua primeira live. Uma das coisas que é muito importante no YouTube é... Se você estiver usando um celular, você não vai conseguir fazer a sua primeira transmissão, a menos que você tenha mais de mil inscritos no seu canal. Pelo computador você consegue fazer. Aí você vai ter que ter um software de stream. No caso, você pode ter um vmix. Pode ter um stream leve. Pode ter um OBS. O pessoal usa muito o OBS. Que é esse software que eu estou usando aqui para gravar a tela. E ele é de código livre. Você, então, pode adquirir. Ele, você não vai pagar nada. Tem uma comunidade muito grande que faz o suporte desse software. Então, quando tem algum problema, alguma instabilidade, logo o pessoal conserta. Ele tem muito plugin livre também de direitos autorais. Tem plugin de áudio, tem plugin de vídeo, tem plugin de imagem. Então, você pode utilizar esse software para você fazer a sua transmissão. Inclusive, se houver interesse, a gente pode fazer aqui uma aula ensinando a fazer todas as configurações para você fazer ou gravação ou fazer uma live a partir do zero. Então, aqui no YouTube, você não vai conseguir agora. Está vendo? Então, se eu fosse, se eu precisasse fazer uma live agora, eu não ia conseguir. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou clicar para ativar. Aí, para acessar a transmissão ao vivo no computador, primeiro confirme seu número de telefone. Então, você vai fazer todos esses procedimentos. Eu não vou fazer aqui agora, porque a gente vai enrolar muito. Vai fazer todos esses procedimentos. Ele vai pedir aqui, é muito fácil. Você vai passar o número do seu telefone, ele vai mandar um SMS para você. A partir desse SMS, você vai confirmar um código e só vai precisar esperar. Ele não libera o canal assim, você já verificou, já está valendo. Não, ele pede um tempinho, mas no mesmo dia ou no máximo, no outro dia, você já pode fazer. Beleza? Então, aqui, como a gente não quer fazer uma transmissão, o que a gente quer fazer aqui? A gente pode enviar vídeos. Então, uma vez que você está aqui no seu canal, você clicou aqui em criar, enviar vídeo, você vai lá, você vai selecionar o arquivo que você preparou lá no Vegas. Que está em músicas, Vegas, aqui, ó. Esse é o arquivo que você vai mandar. Beleza? Abriu. É... Aqui, agora, o que a gente precisa fazer? Nessa parte, você precisa preencher pouca coisa. Mas, o ideal é que você faça da forma mais clara e mais detalhada possível, para que, no futuro, por exemplo, o algoritmo do YouTube recomende seu canal, recomende seu conteúdo e para que fique fácil das pessoas fazerem a busca para achar o seu vídeo. Então, aqui, o título do vídeo. Esse aqui é um set, e esse set aqui a gente colocou no Mixcloud. O que a gente vai fazer? Ao invés de setMixcloud, põe aqui setMixado de verão, por exemplo. Beleza. A descrição do vídeo. Esse set, deixa eu ver. SetMixado... Pelo E.J. Pelo E.J. E.J. Para a oficina E.J. Do Arte na Praça da Artise. Beleza? Essa vai ser a descrição que vai aparecer lá na... Abaixo do título do vídeo, lá no YouTube. Aqui, miniatura. Automaticamente, o próprio Google, o próprio YouTube... Lembrando que o YouTube é uma plataforma de vídeo do Google. Então, aqui, a gente está dentro da plataforma do YouTube, mas isso é um serviço do Google. O seu Gmail é um serviço do Google, o seu YouTube é um serviço do Google. Então, quando eu falo, ah, o vídeo do Google, aqui eu estou falando do YouTube. Então, beleza. Aqui, ó, essa parte de playlist, você não precisa criar. Você só está no seu primeiro vídeo, então aqui você não tem uma playlist. Esse vídeo aqui, ele vai ser público. Esse vídeo é destinado a crianças? Não. Porque se você colocar que é destinado para a criança, se tiver qualquer coisa que esteja fora do padrão da comunidade do YouTube, esse vídeo vai ser bloqueado. Então, o que você vai fazer? Se não é um conteúdo direcionado para a criança, coloque que não é. Até aqui, já dá para fazer sem... Você já pode clicar no próximo que vai subir o vídeo tranquilamente. O que você vai fazer aqui? Mostrar mais. Tem promoção paga dentro do seu vídeo? Se tiver, você marca aqui. Alguém estiver te patrocinando, alguma coisa assim. Aqui em tags, o que é uma tag? A tag é uma... Segue mais ou menos o mesmo padrão do Facebook, do Instagram. São palavras-chave para a pessoa encontrar o seu vídeo. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui artise. Nesse caso aqui, vocês não precisam escrever com letra maiúscula nem nada. Oficina de DJs. É bom você colocar o arte na praça sem o cedilha. O ideal é você colocar o máximo que você puder de palavras que remetam ao seu vídeo. Por exemplo, set mixado. Música. Para dançar. Aí, por exemplo, se o seu set mixado tem alguma... É de alguma vertente diferente. Por exemplo, você fez um set lá de deep house. Você vai colocar aqui deep house. Eu vou colocar aqui dense, euro, house. Porque faz parte mais ou menos da mesma família ali. E que aí, quem estiver procurando por esse tipo de coisa, vai achar isso aqui também. Aqui, se você tem uma legenda, você vai colocar. Não tem. Isso aqui não é necessário fazer a data da gravação. Se você quiser, pode colocar. Aqui ele já vai mostrar o dia de hoje. O local do vídeo. Você pode colocar, por exemplo, Brasília. Aí ele vai mostrar aqui, Brasília DF. Aqui é a licença padrão do YouTube. Essa opção, permitir incorporação do vídeo, o que é? Por exemplo, já viu aquelas páginas que não são... Não é página do YouTube, nem nada. Mas tem um vídeo do YouTube dentro da página? É porque isso aqui está habilitado. Se eu permitir isso aqui, a pessoa tem como ir lá no YouTube, pegar o código do vídeo e carregar na página dela. Então, se eu clicar, se eu deixar desmarcado aqui, a pessoa vai ter que ver só no YouTube. Não tem como ela ver de outra plataforma. Se você está fazendo, se o seu canal monetiza, o que é monetizar? É você ganhar dinheiro com o seu canal. Se o seu canal monetiza, o ideal é que a pessoa assista lá pelo YouTube. Então, o ideal é você desmarcar aqui. Agora, por exemplo, um canal para DJ, que você está usando músicas de outras pessoas. Por exemplo, de outros DJs, esse tipo de coisa. Ele não vai monetizar. Por causa dos direitos autorais. Então, ele não monetizando, você pode permitir aqui. Porque vai permitir que esse conteúdo seja passado para outros. Seja divulgado por outras páginas que não sejam o YouTube. Então, quanto mais pessoas virem o seu vídeo, melhor. Isso aqui, publicar no feed de inscrições, quer dizer o seguinte. Se você deixar desmarcado e você tiver lá no seu canal 300 inscritos, por exemplo. Quando você lançar esse vídeo, quando você publicar esse vídeo, ele não vai aparecer. Ele não vai aparecer na sua linha do tempo. Lá do YouTube, ele não vai notificar ninguém dos seus seguidores. Então, lá, os seus inscritos não vão nem ficar sabendo. A não ser que eles entrem lá, direto na página do YouTube. Entrem no seu canal e procurem. Então, sempre deixa marcado para que o YouTube avise aos seus inscritos que você publicou o vídeo lá. Aqui, permitir que as pessoas usem parte desse conteúdo. Isso aqui, se você já está usando conteúdo que não é seu. Por exemplo, a música que a gente está colocando aqui não é da gente. Os trechos dos clipes do vídeo que a gente colocou nesse set mixado, também não. A gente conseguiu numa plataforma de vídeo, tudo sem direito autoral. Eu mostrei lá como é que funciona. A gente fez com vídeo que não tem copyright. Então, não tem problema nenhum você permitir que as pessoas usem parte desse conteúdo. No caso de você, por exemplo, você criou o conteúdo, você criou os vídeos, você criou a música. Aí você pode deixar isso aqui de fora. Porque se você não permitir e alguém usar, você pode monetizar em cima do que outra pessoa usou. Então, nesse caso aqui, como o material não é nosso, a gente pode deixar a pessoa usar. Aqui na categoria, a gente vai cair no seguinte. Se você colocar na categoria errada isso aqui, provavelmente ele não vai ser mostrado junto com outros vídeos de áudio. Então, aqui, a gente tem que colocar aqui ou música ou entretenimento. No caso de ser um set mixado, o ideal é colocar como se fosse música. Se você vai produzir uma live, alguma coisa assim, a live não é só música. A live é entretenimento. Então, você vai aqui colocar entretenimento. No nosso caso, música. Em comentários e avaliações, essa opção aqui, por exemplo, você fez um set, alguém vai lá e vai te xingar no campo de comentários do YouTube. Então, o que você vai fazer? Se você não deseja que as pessoas falem palavrão ou alguma coisa lá, você marca aqui a opção reter comentários possivelmente impróprios para análise. Se você puser isso aqui e o YouTube retiver algum comentário impróprio, ele manda para o seu e-mail, o e-mail do dono do canal, aquele comentário. Você vai olhar se for impróprio ou se tiver alguma coisa que não é legal você deixar lá no seu canal, você rejeita o comentário. Então, ele nem aparece lá. Se você liberar, aí ele vai aparecer lá. Se você colocar na opção de reter todos os comentários, mesmo os comentários positivos, a pessoa vai comentar e não vai aparecer lá. Então, o ideal é você ou permitir todos os comentários ou então reter os possivelmente impróprios. Então, eu prefiro reter os possivelmente impróprios. Aqui é classificar por principais. Isso aqui é a ordem com que ele vai aparecer lá no campo de comentários. Os principais comentários ou os mais recentes. Eu deixo no principais. Essa opção aqui, ela... Deixa eu abrir uma outra página do YouTube aqui. Eu vou parar aqui. Tá vendo aqui, ó? Aqui, 380 mil pessoas deram like e 6.500 pessoas deram dislike. Essa opção aqui é para mostrar essa quantidade de likes. Se você deixar desmarcado, vai aparecer. Aliás, se você deixar desmarcado, não vai aparecer. Se você deixar marcado, vai aparecer aqui, ó. 380 mil, 6,5 mil. Então, deixa marcado. Aqui, o nosso vídeo já subiu. Tá vendo a imagem da capa dele aqui? Vai aparecer isso lá no YouTube. Agora, eu não quero que apareça isso aqui porque não ficou muito parecido com alguma coisa de set mixado. Não remete. Se você é um DJ, você já tem uma capazinha que você gosta de usar na sua... Por exemplo, para usar no Instagram, essas coisas. Você pode usar também. Aqui, ó. As três opções que ele deu, que a gente pode usar como capa. Se eu clicar aqui, ele vai usar isso aqui como a capa do vídeo. Isso aqui está parecendo um vídeo de banho e tose de cachorro. Então, o que a gente vai fazer? Aqui, ó. Você vem fazer a piloto de miniatura. Essa opção também você só vai ter quando verificar o seu telefone. Então, fechar. Vamos deixar esse mesmo. Próximo. Adicionar uma tela final, não. Adicionar card interativos, não. Próximo. Deixa eu ver direito a autorar isso aqui, ó. Ele dá a opção. Ele está dizendo que o vídeo não pode gerar receita. O impacto no canal, ele não foi afetado. Ele não está qualificado para monetização, porque ele pode estar exibindo. Aqui, ó. Essa música, Your Love, ela tem direito a autorar. Então, aqui a gente pode, no caso de você querer que esse vídeo seja monetizável, você vai ter que vir aqui, ou remover a música, ou cortar o segmento, ou substituir a música. Cortar o segmento não vai rolar, porque a gente só tem essa música no vídeo. Então, se a gente cortar, a gente vai sumir com o vídeo. Se remover a música, o vídeo vai ficar mudo. Vai ficar só o vídeo passando. Se substituir a música, o vídeo não vai ter muito a ver. Apesar de que esse vídeo, a gente colocou algumas coisas que nem estão no contexto da música. Foi só para ver como funciona lá no software. Então, beleza. E tem a opção aqui de disputar também. Aqui ele está dizendo que essa música já tem dono. Mas se foi você que fez a música, você vai vir disputar e você vai dizer, não. A música é minha e você vai entrar com recurso. Beleza. Aqui não tem problema. Concluído. Nessa parte aqui, o que a gente vai fazer agora? Isso aqui é a visibilidade do vídeo. Se eu deixar aqui salvar ou publicar e clicar em salvar, esse vídeo vai imediatamente ser publicado no meu canal. Se eu clicar em privado, ele vai ser publicado e não vai aparecer para ninguém. Vai aparecer só para mim. Se eu colocar em não listado, ele não vai aparecer lá no canal. Mas se eu pegar o link dele e mandar para um amigo meu, o meu amigo pode assistir. Se ele tiver público, ele vai tanto ser publicado, quanto o YouTube vai pegar o link dele e mandar para os meus inscritos. Então, tipo, eu cliquei agora. Se eu tenho lá 100 inscritos no canal e eu mandar publicar, o YouTube vai avisar. Tal canal publicou um vídeo agora. Aí você pode, só de você clicar, você vai para lá. E essa opção aqui de programar? O que acontece? Por exemplo, às vezes você é uma pessoa que faz um monte de set mixado diferente e você publica esse conteúdo no seu canal regularmente. Pô, eu publico três por semana. Então, eu publico um na segunda, um na quinta e um no sábado. Mas na segunda eu já tenho os três vídeos prontos. Então, o que eu faço? Eu posso programar quando é que eu vou soltar esse vídeo aqui. Por exemplo, esse vídeo vai aparecer no canal dia 21, à meia-noite. Mas eu não quero. Eu quero que ele vá para o canal hoje. Aqui agora são 1h20 da tarde. Então, eu quero que ele vá a 1h30. Por exemplo. Aí eu mando definir como estreia. Então, ele vai ficar lá no canal. Antes de ele ser publicado, ele fica lá dizendo... Aparece o contador dizendo que daqui a tanto tempo esse vídeo vai aparecer lá. Aí aqui, ó. Aquelas diretrizes sobre criança. Há crianças nesse vídeo? Por exemplo, como a gente marcou que não é conteúdo para criança... Então, ele faz esse tipo de pergunta. Se você tiver mais dúvida, é só clicar em saiba mais. Ele vai mandar você para essa página. E aqui você pode tirar todas as suas dúvidas. Se você violar essa política de privacidade e de conduta do YouTube, ele pode, sem a sua interferência, ele pode simplesmente tirar seu vídeo do ar. E até dar um strike no seu canal, pode suspender sua conta, pode deletar sua conta, acabar com ela para sempre. Então, depende da gravidade. Então, beleza. Aqui, programar. Nesse caso, como eu não vou programar, eu vou colocar aqui, ó. Salvar ou publicar e deixar ele como público. Publicar. Aqui, ó. O set mixado. Ele já me deu a opção aqui, ó. Eu posso, daqui, clicando aqui, ele já vai abrir o WhatsApp Web para eu mandar pelo Facebook, pelo Twitter. Mas o mais simples aqui, é eu copiar aqui, ó. Eu clico aqui e ele me deu esse link aqui, ó. Esse link também, se eu selecionar aqui e selecionar. Clicar com o botão direito. Copiar. Só de eu colar aqui no navegador, ele vai... Aumentar o som aqui, ó. O que que acontece aqui, ó. Você vai ver uma... Ele tá automático. Em 720. Tá vendo? Pô, mas a gente no... Aqui, a gente não veio aqui e renderizou esse vídeo em 1080, que é Full HD. 720 é essa opção aqui, ó. 720 é essa aqui e ela é HD, mas ela não é Full HD. Por que que aconteceu isso? Quando o... Você manda o vídeo para o YouTube, ele já disponibiliza imediatamente uma... Uma versão em... Baixa resolução e fica processando a versão em alta resolução. Daqui a pouquinho, você vai ter a opção de assistir isso aqui em alta resolução. Por exemplo, eu já copiei isso aqui, né? Eu posso fechar. Tá vendo aqui, ó. Em Vios. Agora eu venho aqui em Conteúdo. Vou dar um refresh. Essa página. Aqui. Deixa eu ver. Ao vivo. Em Vios. Cadê? Meu Deus. Deixa eu apertar F5. Tá, não. Não quero. Deixa eu fechar esse aqui. Tá vendo aqui em Meus Vídeos. Vou voltar aqui, ó. Isso dentro do meu canal. Aqui, ó. Eu tenho zero inscrito, nenhum inscrito. Nem eu não me inscrevi no meu canal. Mas beleza. Tá começando agora. Seus Vídeos. Ele tá aqui. Se você, por exemplo, você mandou um vídeo e ficou faltando alguma coisa, ficou faltando alguma informação que você queria passar, você pode voltar lá no canal do YouTube. Tá, fechado. Você vem nesses três pontinhos aqui. E, por exemplo, aqui, ó. Você pode mudar tanto o título quanto a descrição do seu vídeo. Aqui a gente não vai mudar nada. Aqui, por exemplo, se alguém for lá no vídeo do YouTube. Vou lá. Vamos lá nesse vídeo do YouTube aqui. Vou comentar. Essa música é show de bola. Pronto. Comentei. Vou dar um like aqui. Já teve. Aqui eu vou dar um F5. Não era isso que eu ia fazer, mas é aqui, ó. Eu recarreguei a página. Então, por exemplo, aqui, ó. Comentários. Deixa eu ver aqui. Retidos para análise. É, ainda não apareceu aqui, mas ele vai aparecer. As estatísticas daquele vídeo. Aqui, ó. Tem uma visualização que a gente olhou. O tempo de exibição em horas. A gente ficou lá poucos segundos, né? No vídeo. Momentos importantes. Atenção do público. O alcance. Ele não alcançou ninguém ainda. A duração média de visualização foi 18 segundos. Porque eu fiquei só 18. Fiquei pouco tempo. Aqui, ó. Tá parado em 21 segundos. Tá vendo? Então, a média foi de 18. Então, aqui ele vai te mostrar tudo isso aqui. Público, tudo. Aqui não tem nada detalhado ainda. Não tem informação, por exemplo, de idade e gênero das pessoas que estão vendo o seu canal. Porque ele não tem ninguém ainda, né? Detalhes do vídeo. Aqui você também pode fazer... Aqui ainda dá tempo de você fazer o upload aqui, ó. Da miniatura. Ele só tá pedindo a verificação. Essa verificação você vai ter que fazer logo lá no começo do... Quando você for criar o seu canal. Porque você vai precisar vincular a sua conta ao número do seu telefone. Pra você validar a sua conta, né? Então, nesse caso aqui... Eu não vou colocar essa... Essa miniatura personalizada. Você pode aqui, ó. Acrescentar uma tela final no seu... No seu... Vídeo. Que é... Às vezes você vê aquelas telas do final de um vídeo que tem um outro vídeo já dentro. Você pode colocar o link de um outro vídeo aqui. Pode colocar mais de uma. Isso aqui é o tempo que vai ficar na sua tela. Então, aqui você vai fazer todas as alterações. Aqui também tem a opção de colocar o card. O que é card? É aquela opção que você tá falando assim. Ah, no vídeo anterior eu tava falando sobre tal coisa. Aí você vai lá no vídeo anterior. Você aponta pra onde o card vai aparecer. Que o card aparece no canto da tela. Então, você pode linkar. Criar um card. Mostrando o canal. Linkando um vídeo em especial. Pra... Do seu vídeo já ser... A pessoa já sai do seu vídeo. E vai direto pra um outro vídeo que pode ser do seu canal. De um canal que você tá recomendando. De uma pessoa que você tá recomendando. Beleza? Então, aqui ó. Sempre que você fizer o... As suas transmissões. Fizer a... Subir um vídeo. Um set. Vai aparecer tudo no seu canal aqui. Aqui já tá na minha conta. Aqui ó. Então, aqui ó. Início. Vídeos. Vai aparecer só esse. Playlist. Não vai aparecer playlist. Porque aqui ó. Esse... Essa playlist aqui não é minha. Do meu canal. É de vídeo que foram assistidos na minha conta por enquanto. Então. Início. Vídeos. Seus vídeos. Quando você tiver mais, ele vai mostrar tudo aqui. Aqui ó. A visibilidade. Ele tá público. Então, qualquer um pode ver. Eu posso mudar aqui a qualquer momento. Eu posso programar. Nas restrições, ele tá mostrando aqui a música que tá no... Que tá com restrição de direito autoral. Esse... Esse... O uso dessa música não vai... Fazer... Dar nenhuma penalidade no canal. Tem música que se você puser no seu canal. Por exemplo, você pega uma música de um artista, por exemplo, da Madonna. Provavelmente, se você usar um set desse aqui. Uma música da Madonna. Uma música... Deixa eu ver. Uma que dá strike também. É... Whitney Houston. De... Artista de grandes gravadoras. Rihanna, por exemplo. Se você puser num set desse aqui. Provavelmente, o seu canal fica... O vídeo fica bloqueado. Você não consegue liberar ele. Por exemplo, aqui ó... Esse vídeo... Quando você clica... Aqui, ó... No YouTube. Ele rola. Quando ele... Quando tem música que a gravadora tem penalidade para quem usa. Esse vídeo... Essa tela fica preta e aparece stream não disponível. Nesse caso, a gente tá com um vídeo disponível. Ele tá... Você pode... Não tem nenhuma parte dele que esteja bloqueada ou sem som. Então, pra você divulgar, tá perfeito. Não tem problema nenhum. Você pode... Aqui, ó... Qualquer parte dele aqui vai ter a música, ó. Então, o que que vai... O que que você pode fazer pra manter uma regularidade? Você criar os vídeos. Colocar um por semana. Sempre... Tenta manter uma periodicidade de publicação. Porque, às vezes, você... Toda semana você tá soltando um. Então, o seu público já vai lá. Pô, não. Toda semana sai um. Então, a pessoa... Você terminou de colocar... A pessoa já tá esperando o próximo. Beleza? Então, aqui, ó... Por exemplo. Quando você for fazer... Nesse vídeo aqui, a gente usou... Só imagens. Não usou... Não usou legenda. Não usou foto. Porque quando você tá fazendo aqui no... No Vegas. Eu não coloquei nesse vídeo. Deixa eu apagar isso aqui. Mas você tem a possibilidade também. De, por exemplo... Aqui eu tenho algumas imagens salvas aqui. Vamos pegar uma... Por exemplo, ó aqui. Essa imagem. Eu posso pegar essa imagem... E colocar no set mixado. Por exemplo, ela tá aqui, ó. Aí, aqui. Então, o que que pode fazer? Você pode usar foto... De alguma... De algum evento que você participou. Foto sua no... No vídeo. Aqui, ó. A duração que a foto vai aparecer no seu vídeo... Você que vai determinar arrastando aqui, ó. Então, se você quer uma foto bem pequenininha, ó. E você vai pegar uma outra, por exemplo. Aqui eu vou colocar essa. Vou colocar essa. Isso aqui é um valorzinho padrão que ele põe. Mas, é... Você pode encolher. Diminuir o tempo que a foto aparece. Ou aumentar. Isso aqui não vai fazer muita diferença, não. Cliquei no fx. Não era pra ter clicado. Não tem problema. Aqui, ó. Põe. Se juntar todas aqui, ó. Ela só vai fazer a mudança abrupta de uma pra outra. Aqui, ó. Tá vendo? Então, o que que você pode fazer com esses recursos? Você pode muito bem usar foto que você já tem aí, de evento seu. Alguma foto que você goste. De algum... De algum momento que você fez o set. Foto do seu estúdio. Qualquer coisa. Mas lembra que se você for usar conteúdo de outra pessoa. Você pode tomar strike no YouTube. E você pode também não ter o vídeo monetizável. Uma coisa muito importante. Se você está pretendendo ganhar grana com o seu canal. As regras pra você monetizar o vídeo. Ter a possibilidade de gerar dinheiro. Por exemplo, não basta... Se eu pegar esse vídeo que a gente acabou de fazer. Esse aqui, ó. Mesmo que eu tiver um milhão de inscritos nesse canal. E um milhão de inscritos deu like. Um milhão de inscritos assistiu o vídeo inteiro. Um milhão de inscritos comentarem nesse vídeo. Eu não vou ganhar nenhum centavo. Porque a música não é minha. Então... Não basta as pessoas assistirem o seu vídeo. Não basta você fazer uma paradinha que fica legal. E as pessoas virem o seu vídeo. As pessoas entrarem no seu canal. Dar like. Pra você ganhar o dinheiro. A primeira... O primeiro requisito. É que seu canal seja monetizável. O que você precisa pro seu canal ser monetizável? Uma das coisas. Não ter conteúdo de terceiros. Música, foto, vídeo de terceiro. Não pode ter nada. Você tem que criar. Por exemplo, se você vai tocar alguma música. Que seja uma produção sua. Ou que seja música sem copyright. Sem direito autoral de gravadora. Mais um requisito. Ter pelo menos mil inscritos no seu canal. Pelo menos esses requisitos são da plataforma do YouTube. Então você tem que ter pelo menos mil inscritos. Não adianta você ter o conteúdo que é seu. Ter todas as músicas no seu poder. Ter todas as suas imagens. Ter os vídeos. Tudo ser conteúdo que você criou. Gerou. Se você tiver 999 inscritos. A partir de mil só. É que o seu canal passa a ser monetizável. Aí, a partir de mil. Você tem o seu conteúdo. Você tem. Você não está infringindo nenhuma regra do YouTube. Está tudo dentro do padrão que eles exigem. Aí, sim. As pessoas assistindo os seus vídeos. Dando like. Ficando. Ficando. Dentro da plataforma. Você vai ganhar dinheiro. Não adianta também a pessoa só. Ah, vou entrar aqui. Cliquei. Cliquei na música. Fiquei 2 segundos aqui dentro. Escrevi um comentário. Dei um like. E saí. Não adianta. A pessoa tem que ter um engajamento. O que é um engajamento? A pessoa entrou. Ela assiste o seu vídeo. De preferência, a maior parte dele. Ou inteiro. A preferência que ela assista inteiro. Ela comente. Se ela se inscrever melhor ainda. Por que é importante a pessoa se inscrever? Porque ela se inscrevendo. Toda vez que você publicar uma música. Um vídeo. Chega um. Uma notificação para ela. Ou no telefone celular dela. Ou no navegador de internet dela. Chega no e-mail dela. Beleza? Então. Essas coisas que são importantes. No caso específico para DJ. Vai ser muito difícil monetizar. Principalmente se você toca. Diversos estilos de música. Música de outras pessoas. Então. Vale muito. Pela divulgação do seu trabalho. Então não tem problema. Desde que você não use. Nos seus sets mixados. As músicas que dão strike mesmo. Que o YouTube bloqueia. Que se ele não bloquear. Você vai ter a sua divulgação. Se ele bloquear. É um trabalho que você perdeu. Porque ninguém acessa. Nem um pedacinho do vídeo. Ele vai te avisar. Quando você estiver subindo aqui. Ele dá o aviso aqui. Cadê? Detalhes. Olha o conteúdo do canal. Aqui. Aqui ele está dizendo. Reivindicação de direitos autorais. Aí você vai ver os detalhes. Mas aqui. Está público. Quando está com restrição. Isso aqui fica vermelhinho. E ele aqui aparece. Ao invés da palavra público. Aparece bloqueado. Nesse caso. O vídeo está lá na plataforma. E está funcionando. Beleza? Então nunca esquecer disso. Publicou. Dá uma olhada nisso aqui. Aqui. Aqui já está aparecendo. Que lá tem uma marcação. De que eu gostei. Tem um comentário aqui. Ele já está mostrando. Que tem um comentário. Uma visualização. Blá, blá, blá. Beleza. O vídeo está aí. Acionando. Desligando o vídeo. Pá. Então. Nessa aula foi isso. Se alguém tiver mais alguma dúvida. Sobre como. Lá tem. No YouTube. Ainda tem um milhão de configurações. Que você pode fazer. Tem um milhão de. Coisinha que você pode fazer. Mas. Aquilo. Que foi passado nessa aula. É o básico. Você já consegue fazer. O. Pegar o seu vídeo. E colocar na plataforma. E já começar a divulgar. O. A parte principal é essa. Faça. Coloque. Passa o link para todo mundo. Passa o link para. Sua família. Pede para o pessoal. Clicar lá. É assim que começa. Beleza. Então. A gente vai ficando por aqui. Uma. Boa tarde para todos. E até a próxima aula. O Arte na Praça é um projeto multidisciplinar de valorização dos artistas da Saída Norte. Sobradinho, Planaltina, Sobradinho 2, Fercal e Paranoá. Com o objetivo de atuar na formação de plateia, circulação de artistas locais, inclusão social, ocupação de espaços públicos, além de fomentar a arte e cultura na nossa região serrana. E aí E aí E aí E aí E aí